Diego Costa, boa troca de passos do Grêmio, Diego Costa, vai para a caixinha, colocou na trave e é gol, gol! Dá a trave para o gol, Caio Ribeiro, e parece que o goleiro não gostou muito não. Ele deve estar reclamando da falta de sorte, podia ter tocado na trave e saído. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo.